Obrigada, isso é só. Vamos lá. Hoje, nós vamos falar sobre a pluralidade cultural, tá? Sobre a questão da diversidade cultural. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero saber de vocês o que vocês entendem que é cultura. Cultura é uma tradição que foi feita, eu acho que é, por anos atrás, eu acho assim. O que eu acho? Quem mais? É isso aí, eu quero saber o que vocês acham. O que mais quer falar? O que é cultura? Cultura é o que a gente faz. Por exemplo, os indígenas têm a cultura de fazer dança, pra caça. A gente estuda, a gente tem profissões, a gente tem danças diferentes, músicas diferentes. A gente, eu acho que é o que a gente faz. O que é cultura também é? Quem mais? Brian, quer falar o que você acha que é cultura? Professor, é o Bruno que tá lá falando? É o Bruno. Luísa, quer falar o que você acha que é cultura? Não. Gi, quer falar o que você acha que é cultura? A Gi tá travada aqui. Vamos ver. Esther, quer falar o que você acha que é cultura? Sim. Pode falar. É cultura é tipo quando é uma cidade antiga, quando tem vários costumes. É isso que o Bruno falou. Tá bom. Matheusinha, quer falar o que você acha que é cultura? Que também, quando a cidade é antiga. E aí, quando a gente fala... Entendi. Matheus, quer falar o que é cultura? Não. Não? Clarice, quer falar o que você acha que é cultura? Não. Eu acho que cultura é a mesma coisa que a Sossô disse. Tá certo. Então, vamos lá. Cultura é tudo um pouquinho do que vocês falaram mesmo. Cultura, eu coloquei aí na apresentação. Olha, cultura possui vários significados e ele vai depender. Esse significado que a gente adota pra essa palavra vai depender do contexto do que a gente tá falando. A cultura pode remeter ao cultivo de vegetais. Então, a gente pode falar assim, aquela pessoa, a cultura é de milho, a cultura é de... Então, a cultura que a gente pode estar falando, tá falando de cultivo de vegetais. A gente tá falando também de uma qualificação sofisticada. O que isso quer dizer? Ah, aquela pessoa é muito culta. Ela tem muita cultura. Ou ao modo de vida das pessoas, né? De um determinado povo, como o Bruno falou, na questão dos índios. Um pouquinho do que a Esther falou, que é a arte, né? Que a Sofia também falou disso. Então, assim, da arte também é um pouquinho de cultura. A cultura, a crença, não é o que a sociedade acredita, também é cultura. Moral. O que é moral? São os meus... O que eu acredito que seja correto, né? Também é cultura. Hábitos de um povo, que é um pouquinho do que vocês falaram. Isso também é cultura. No conteúdo que nós vamos estudar hoje, O que importa é o sentido de cultura relacionado ao costume desse povo. Então, entendam que a palavra cultura tem vários significados. E o significado que eu vou adotar vai depender do que é que eu estou falando. Mas no conteúdo de hoje, de centros sociais, a gente vai falar de cultura relacionada aos costumes de um determinado povo. E aí a gente vai olhar para a cultura de outros povos quando a gente entrar no outro item. Tá bom? Aqui eu coloquei uma imagem de cultura. Aqui é uma cultura. A gente está falando do carnaval, certo? Do frevo, dos bonecões de Olinda. Aqui é uma forma de cultura. Tá bom? Eu coloquei várias imagens para a gente ver. Olha lá. Quando eu falo em diversidade cultural, eu estou me falando, e olha lá que eu escrevi, ó. Refere-se aos costumes de várias sociedades, dentro de uma mesma sociedade, como é o Brasil. Então, eu posso falar de cultura e me referir a várias sociedades, vários povos diferentes. Só que o Brasil, ele é uma mistura de muitas culturas. Ele é uma mistura de muitas sociedades. A gente viu lá em história, nós estamos iniciando a história do Brasil com a chegada dos portugueses aqui. Quem que já habitava o Brasil? Os indígenas. Chegam os portugueses. Certo? Então, nós temos uma cultura de um povo indígena que já estava aqui, que tinha uma cultura muito ligada à natureza. E aí chegam os portugueses, que trazem com eles a cultura deles europeia. Certo? E aí começam a fazer uma misturinha lá, né? Lembra que a gente conversou? Começa, tem os conflitos, mas ao mesmo tempo começa a aparecer algumas misturas. Vai aparecer, com o decorrer do tempo, uma misturinha de gente que vai nascendo nessa relação também. Certo? Então, depois vai chegar os africanos, vai chegar os italianos, os alemães, os japoneses, e cada um com a sua cultura. Eles vão chegando dos seus países no Brasil, trazendo consigo toda uma cultura do seu povo. Certo? Por isso que eu falo aqui embaixo, olha lá, o encontro dessas culturas resultou na chamada diversidade... Ah, eu vou tomar uma letrinha aqui, ó. Diversidade cultural brasileira. Porque, olha só, eu tenho os indígenas que já habitavam o Brasil. Aí chegam os portugueses, aí chegam os africanos, aí chegam os italianos, aí chegam os alemães, aí chegam os japoneses. Cada um vai fazer... Oi, pode falar, Matheus. Que página que você tá? Na verdade, eu não tô em página, não. Agora eu tô explicando todas as páginas, tá bom? Daqui a pouco a gente vai voltar no livro que eu pedi pra vocês gritarem algumas coisas. Então, amores, todas essas culturas vão somando e aí vai nascer a cultura brasileira. Certo? Coloquei mais uma imagem aqui pra vocês. Olha lá. Aqui a gente tá falando de uma festa lá na Bahia, certo? Observem a roupa dessas pessoas que a gente vai falar delas já já. Certo? Aqui é uma festa. Ah, que fofinho! Branca! É, roupas brancas, né? Então, vamos lá. O cu... Aí, olha lá o que a professora escreveu. O conjunto de diversas culturas fez surgir uma cultura tipicamente brasileira. Por exemplo, na língua e na religião. E aí, eu vou explicar pra vocês porquê. Porque, olha só. Aqui tinham os indígenas, cada um falando a sua linguagem, né? O rio, o guaraní e outras diferentes. Chegam os portugueses falando o quê? Português. Português. Chegam os africanos, cada um falando a sua língua também. Sim. Né? Depois chegam os italianos, falando italiano. Chegam os japoneses, falando japonês. Chegam os alemães, falando, quer dizer, as pessoas, cada um com a sua cultura, lá da sua terra, a sua língua e a sua religião. E aí, tudo isso vai fazer nascer aqui no Brasil. É como se a gente absorvesse tudo isso e criasse a nossa própria cultura. Essa cultura acaba somando um pouquinho do que cada um trouxe da sua terra. Tá certo? Olha aqui. As expressões regionais exemplificam uma cultura mais específica de uma região. Mas, ao mesmo tempo, a diversidade linguística existente no país. Prestaram atenção no que a Pro falou? Então, cada um indo ao seu lugar com a sua língua. Chega aqui, algumas coisas vão mudando. Vou dar um exemplo pra vocês. Forró. Todo mundo aqui já ouviu falar em forró. Todo mundo aqui já ouviu falar em forró. Sim ou não? Sim. Forró é um estilo musical, certo? Sim. Quando os americanos estavam chegando no Brasil, eles se deparavam com uma festa popular. Em que todos estavam nessa festa. E, em inglês, for all, chama para todos. Então, toda vez que eles iam falar daquela festa, eles iam falando for all, for all, for all. E aí, virou forró. Forró. Certo? De for all, a gente, de for all, passou a ser forró. Compreendem? Então, cada um traz a sua língua e essa língua vai mudando aqui. Muitas expressões que eles falavam nas suas línguas foram sofrendo mudanças e mudaram e viraram outras palavras. E é isso que eu quero dizer pra vocês. A religião, olha o que eu escrevi aqui. A diversidade de religiões no país, embora tenha origem na cultura dos povos que vieram pra cá, acabaram... Pronto, tem alguma página ou é só slide? Não, por enquanto é só slide. Daqui a pouco a gente vai lá no livro. Então, a diversidade de religiões no país, embora tenha origem na cultura dos povos que vieram pra cá, acabaram por interagir e possuir particularidades que formam o Brasil. Isso quer dizer o quê? As pessoas, da mesma maneira que vieram com suas línguas, vieram com suas religiões. Certo? E as suas religiões acabaram sofrendo alguma alteração. E aí, não digo que a partir da religião que eles trouxeram, mudou e virou outra. Não estou dizendo isso. Estou dizendo assim, elas vão sofrendo um pertencimento. Aquela, por exemplo, o português era católico. E chega aqui no Brasil com os indígenas que acreditam na natureza. Olha que diferença de religião do que as pessoas acreditam, né? E aí, as pessoas começam a olhar assim, mas o que me pertence agora? Que religião que me pertence? Então, cada um começa a pertencer, a acreditar em algo que acredita, de fato. O que está vendo, o que os outros apresentam, mostram pra eles. E aí, eles começam a ter também um pertencimento da religião. Vamos pegar um outro exemplo. Os africanos chegam aqui com a Umbanda. E aí, eles conhecem uma outra religião. E aí, acaba transformando aquilo em uma outra religião que chama Candomblé. Então, as coisas começam a mudar. Mesmo cada um tendo a sua religião, as pessoas vão aprendendo, vão conhecendo. E vão tomando posse da religião que, de fato, acreditam. Porque começa a aparecer muita religião também. Muitas crenças. E aí, eles começam a olhar aquilo e perceber que, nossa, que interessante. Você acredita nisso? Eu não acredito. Eu posso começar a acreditar no que você acredita? Posso. Como? De que maneira? Né? Então, olha como é interessante. A questão da gente olhar para a cultura e pensando no que aconteceu lá no passado. Sabendo como que as coisas aconteceram. Né? Então, aí a gente começa a perceber que a cultura começa a pluralizar, crescer. Né? As pessoas passam não mais a acreditar só naquilo que acreditou a vida inteira desde criança. Começam a olhar para outras religiões e entender outras religiões também. Aprender com outras religiões. Tá bom? Olha aqui. Eu coloquei mais uma imagem. Também direcionado à diversidade cultural. Quem tem esse cara aqui? Vocês lembram? Curupira 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 E aí daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do folclore Folclore Então vamos voltar lá no livro que eu quero que vocês gritem umas partes importantes aí desses séculos Tá bom? Quem chegou por último que estava com o nome do celular e eu não sei quem é. Deve ser o Murilo. Não, não é. Deve ser o Murilo. Então vamos lá, ó. Página 278. Página... Ó, agora eu preciso estar muito apreciado pra todo mundo estar em sintonia. Página 278. Não estou ouvindo nada. Ok. Matheus, aparentemente quem está com o som aí do lado, tira o som, por favor. Melhorou? Era Maria Eduarda, que está com a televisão ligada. Sim. É que página? Página 278. Pode? Podemos ir lá? Pode. Então, grifem aí como informação importante. Posso falar? Sim. Então vamos lá. O Brasil é um país com grande diversidade cultural. Esta é uma das características do nosso país. E ela está presente por conta dos diferentes povos que fizeram parte da construção da cultura brasileira no decorrer da sua história. Grifem esse parágrafo aí. Foi um pouquinho do que a gente falou agora. Professora, 278... Lápis? Isso, lápis, por favor. Lápis. Pronto, já grifei. Tá joia. Luísa, qual é a professora? 278. 278. 278, o último parágrafo. O Brasil é um país com grande diversidade cultural. Esta é uma das características do nosso país. E ela está presente por conta dos diferentes povos que fizeram parte da construção da cultura brasileira no decorrer da sua história. O Brasil já, tipo, colonizou algum país igual os portugueses fizeram com o Brasil? Não entendi. Repete sua pergunta, por favor. Eu estava pensando em outra coisa. Pode falar. O Brasil já colonizou algum país igual o Portugal colonizou o Brasil e outros países? O Brasil, não. O Brasil, não. Mas Portugal colonizou muitos países. Espanha colonizou muitos países. O que que é colonizou? É tipo, quando tem vários países. Exatamente. Exatamente. Vocês vão ver isso mais, mas eu acho que mais para o profundidade. Vocês vão ouvir muito dessa questão. Por exemplo, o Brasil mesmo é um exemplo. O Brasil, ele foi descoberto por os portugueses. O início da colonização do Brasil começa com os portugueses. Depois os espanhóis vêm para o Brasil também. E aí o Brasil, ele é dividido ao meio. Fica uma parte para a Espanha, uma parte para Portugal. Isso se chama tratado de tordesilhas. Mas aí vocês vão ver isso em outro momento, não é agora. que a palavra colonizou é tão difícil para a gente só aprender no fim de dois. Não, não é que a palavra colonizou é tão difícil que você só vai aprender. É que a história do Brasil ela é muito grande. Muitas coisas aconteceram no Brasil. Primeiro que vocês precisam conhecer o processo. Então, processo qualquer. Foi descoberto, por quem, em que momento, o que vai acontecer na história do Brasil para depois vocês entenderem o tratado de tordesilhas, entender que Portugal e Espanha eram os países mais ricos da época e que podiam fazer esse tipo de... Como é que eu posso falar? De descobertas, né? Eles tinham muito ouro, então eles podiam fazer esse tipo de coisa. Eles podiam ter naus, caravelas, e irem atrás de novas terras, e descobrirem outras coisas. Isso aí vai ficar um pouco mais pra frente. Agora não. Vamos aprender o começo. Bom, então vamos lá. Na página 279... Vamos lá? Quem que tá com som aí? Quem tá com televisão ligada? Quem é que tá? Vamos desligar. Maria. 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 Ajuda a gente aí. Tá bom, Maria? A hora que você precisar falar, eu te chamasse, eu te chamasse. Não, mas ela tirou. Então vamos lá, ó. Então grifem aí. Agora a gente vai grifar algumas frases soltas, tá bom? Página 279. Então olha lá, grifem aí, ó. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, aqui viviam diversos povos indígenas. Eu tenho um atrapalho agora. Até os indígenas? Povos indígenas? Exatamente. Pronto. Olha lá. Na outra linha, após 1500, os portugueses chegaram. Calma aí, Prô. Não entendi, professora. Olha lá. Após 1500, os portugueses chegaram. Aí, depois do ponto final. Olha lá. Também houve a vinda de afitanos escriavizados. A gente tá grifando várias frases soltas, hein? Também houve... Prô, professora. Tá onde? Tá onde? Não tô vendo. Continuação. Ô, Prô. Termina até escravizados, né? Exatamente. Primeira, segunda, terceira, quarta... Quarta linha. Também houve a vinda de africanos escravizados. Na mesma linha, tá escrito assim, ó. Alguns séculos mais tarde... Pode grifar também. Alguns séculos mais tarde, outros povos como italianos, alemães e japoneses também se instalaram por aqui. Grifem aí. Duzentos e setenta e nove. É séculos mais tarde, outros povos como italianos, alemães e japoneses também se instalaram por aqui. Até o aqui. E pode grifar o último parágrafo. O encontro dessas várias culturas resultou na chamada diversidade cultural brasileira. É tudo, então, pra grifar? Não é pra grifar tudo. Eu grifei frases soltas aí, Brian. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, aqui viviam povos indígenas. Depois, após 1500, os portugueses chegaram. Depois, durante a colonização, também houve a vida de africanos depois, alguns séculos mais tarde, outros povos como italianos, alemães e japoneses, também se instalaram por aqui. E aí, a última frase. O encontro dessas várias culturas resultou na chamada diversidade cultural brasileira. brasileira. Pronto. O que pronome eu vi direito? É que travou. Não, parei por aí. Tô esperando vocês. Professora. Oi. Oi. A gente tá faltando nove minutos pra acabar a aula. Oi? Tá faltando nove minutos pra acabar a aula. Vai acabar a aula, porque a gente vai voltar no link. Certo? Como todo dia. Como todo dia. Menos de sexta-feira. Menos de sexta-feira. É, menos de sexta-feira, porque sexta-feira a aula é bem curtinha mesmo. É. Vamos lá, continuando? Sim. Então, vamos lá. Olha lá. Primeiro parágrafo. A gente vai grifar. Além da herança de outras culturas, o ponto, página 280. A página seguinte é você. Poxa. Poxa. Pode incluir. Além da herança de outras culturas, o encontro entre povos diferentes fez surgir costumes e características que são tipicamente brasileiros. Só até aí? Só até aqui. A gente tá gritando o que é de mais importante no texto. Poxa. 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 O que ele tá falando aí é o que é a herança das culturas de todos esses povos fez a nossa cultura. Certo? No próximo parágrafo, vamos lá. A língua oficial do Brasil é a portuguesa. Embora seja uma herança dos portugueses, atualmente ela apresenta características diferentes da língua de origem. Por que isso? Porque os portugueses vieram falando o português de Portugal, ouropoeste. Certo? Até a origem. Até a origem. Exatamente. Então eles vêm de Portugal, falando português de Portugal, e chegam aqui e aprendem outras coisas com os índios, com os indígenas. E eles começam a falar outras línguas, por exemplo, outras palavras que eles talvez não conhecessem, como abacaxi, como tatu, como caju. Senhora, até quando? Oi, Brian. Até quando? Até quanto o quê, Brian? É, tipo, a língua de origem. Do segundo parágrafo, Brian. Segundo parágrafo, exatamente. Então o que eu quero dizer pra vocês é que eles chegam falando o português de Portugal, encontram aqui os indígenas, aprendem novas palavras, e aí daqui a pouco chegam os africanos e aprendem novas palavras, e tudo isso vai virar a nossa língua hoje. Vai fazer parte da nossa cultura hoje. Tá bom? Podemos continuar? Página 281. Eita. Professor. Oi. Sabe o que você aprende hoje? Isso daqui é Larga T-Shirt? Tá no livro? O quê? É, página 281 é a página da Lagartixa. Ai, demorei pra entender. Desculpa, desculpa, desculpa. A professora não abstraiu. Ela tem... Ela tem uns negócios aqui, ó. Vamos continuar. Vamos continuar. O que eu quero é que vocês grifem agora somente. Os sotaques também variam de acordo com a região do Brasil. É a última linha do primeiro parágrafo. Os sotaques também variam de acordo com a região do Brasil. A última linha do primeiro parágrafo. Por que isso, turma? Porque assim, cada região do Brasil... Desculpa, desculpa, não ouvi. Os sotaques também variam de acordo com a região do Brasil. Por que, turma? E aí eu vou explicar isso pra vocês. Quando esses imigrantes chegam ao Brasil, eles vão morar em lugares que se aproximam muito com a característica da terra deles lá. Então, vamos pegar um exemplo dos alemães. Os alemães foram morar na parte mais fria do Brasil, que é a região sul. Então, lá na região sul, eles falam expressões, vamos dizer, originárias dessa cultura alemã, mas que já pertencem à cultura brasileira, certo? E que se talvez encontrassem com o paulista, talvez esse paulista não entenda exatamente o que é a gente está com aquilo lá. É a mesma coisa se a gente chegar lá e falar assim, ó, tô indo pra uma balada. O cara vai falar, o que é balada? Vamos com churras? Que churras? Expressões muito simples que a gente utiliza, né, aqui, não sei, na região que a gente mora, podem ser expressões muito complexas pra eles lá. Por quê? Porque aqui a gente tem uma cultura, lá eles têm da cultura, como eles foram povoados, basicamente, para os alemães, isso vai acontecer lá, tá bom? Existem palavras, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples, abajur. Abajur é uma palavra francesa, mas se você for de Apoc, ao Chuí, quer dizer, de uma ponta a outra do Brasil, todo mundo vai saber o que é abajur. Certo? Todo mundo sabe o que é abajur. Então, a gente fala um pouquinho de alemão? A gente fala um pouquinho de tudo, só que essas expressões estão tão, tão, tão enraigadas no que a gente faz, no que a gente fala o tempo inteiro, que a gente já não sabe mais o que é o quê. Entendeu? Tem coisas que a gente já não sabe mais a quem pertence, porque a gente já assumiu todas essas culturas. Pode falar, Bruno. É, mas vamos supor que eu fui para a Rússia, e aí, eu falei, vamos dar um rolê. Eles vão entender? Você está falando grego para eles lá, né? Porque talvez um rolê para eles, o que é rolê? Para a gente é um rolê, é um dar uma volta. E para eles, o que é? Então, assim, tem expressões que são muito típicas da nossa cultura já, que já pertence a essa mistura toda. É como se a gente tivesse colocado todas essas pessoas dentro do liquidificador batido, saiu um outro suco. Não é? Se a gente pegar o suco da laranja, pegar a cenoura e bater com a beterraba no liquidificador, não sai uma outra coisa? Já não é mais só laranja, não é só mais beterraba e não é só mais cenoura. Virou um suco diferente. E é isso que vai acontecer com a cultura do Brasil. Quando esse povo vai chegando com outras culturas, a gente põe tudo isso no liquidificador e vira uma outra coisa, que é a nossa cultura hoje. E bate. Bate e vira essa cultura que a gente vive hoje. Então, o suco da laranja com acerola não veio do Brasil? Não é, mas muito provavelmente sim. Muito provavelmente sim, Bruno. O que eu quero dizer é assim, a diversidade de coisas que chegou no Brasil e que se transformou e que virou isso que a gente tem hoje. Vamos encerrar esse link e a gente continua. Vamos lá.